Alô galera, é Leandra Rodrigues, a mineirinha mais apaixonada do Brasil Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No parão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes eu imaginava Se eu arrombasse esta gaiola, pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha vem a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade e me tirando da prisão Vai-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta, Deus das altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando as florestas e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada